Gente querida, que bom estar de volta. Adoro estar aqui. Acho que eu sou aquilo que se chamam de professora. Adoro preparar aula, adoro estar em sala de aula, adoro interagir com os participantes do encontro, alunos e demais queridas. Olha só, hoje eu estou aqui para falar de um assunto, eu fiz até uma lista para não me perder, sabe? Um assunto antipático, de base estrutural, criador de inimizades, ai que dureza, aberto a críticas hostis, dolorido, de difícil localização teórica e que tem sido recorrente para mim, sabe? Tanto é que eu não estava preparada para falar dele, mas ontem aconteceu um episódio comigo que trouxe esse assunto tão forte de novo que eu não pude deixar de falar, eu estava preparando outro assunto. Por quê? Porque eu tenho, quem me segue já sabe, eu tenho vários temas de estudos que eu tirei para estudar nessas férias. Claro, os dias foram poucos para tanta coisa, né? Mesmo porque boa parte dos assuntos foram, digamos assim, absorvidos pelos estudos da época. Mas eu faço pilhas, eu fiz pilhas, né? Então, olha aqui, esse aqui é a pilha de estudos para o anarquismo, né? Eu coloco um bilhetinho assim, ó, anarquismo. O que eu quero com isso? Quero pensar sobre o pensamento libertário de Rudolf Steiner, quero pensar sobre essa educação que a gente pode chamar de uma educação anárquica, né? Que a gente pode chamar, não, que ela é considerada no guarda-chuva das teorias da pedagogia como uma pedagogia anárquica, digamos assim. Mas e como que esse termo foi capturado até mesmo por alguma coisa que estão se chamando de anarco-capitalismo e que, de um certo modo, justifica o neoliberalismo, uma coisa assim completamente sem noção para o guarda-chuva teórico do anarquismo mesmo. Bem, aí eu fiz uma pilha enorme aqui de epistemologias do Sul, olha o galiano lindo aqui, epistemologias do Sul, que, aliás, foi o primeiro tema que eu também, no impulso, já tratei, lembra? Mil agulhas pela dignidade? Então, esse já está lá no site. Será que está? Vou ver, viu, gente? Tudo eu vou colocar no site... Não, no site não está, tenho certeza. Eu vou colocar, vou fazer uma aba no site, uma página, temas de estudos. São estudos que eu ainda estou fazendo, então, que ainda não estão, assim, nunca ficam, mas, assim, que eu ainda não fui. Tem essa outra pilha aqui, que é a pilha da biologia. Bem, tem pilha demais, né? Tem pilha do trabalho feminino, tem pilha da casa. Agora mesmo está tendo uma discussão linda sobre a casa, aqui mesmo na minha TL, né? Já muita gente já começou a falar como que pensa o seu conceito de casa, né? Porque eu já estou, hoje, 60 dias em casa, um fenômeno raríssimo, pensando sobre a casa. E aí, esses temas, por exemplo, antropologia e biologia, é próximo à mulher e natureza, que foi um dos temas, né? Que a gente investiu durante as noites sagradas. Então, uma das pilhas foi mulher e natureza e rendeu muita coisa que está lá no site. E, assim, para pensar, é uma epistemologia do vivo, né? Uma biologia do conhecimento. Lá, a próxima maturana, lá, o próximo conceito de autopoiese. Aí, o conceito de casa é o conceito guarda-chuva, de todos esses outros, essa outra problemática. Por quê? Porque a casa, como vocês têm acompanhado durante esses 60 dias e essas 60 postagens, ela é múltipla, né? A gente pode abordar ela por N e ela concentra, digamos assim, tem um emaranhado de fios que vem das mais diversas partes. Depois, tem a pilha da economia, né? Que é novos modos da gente sobreviver sem alimentar a máquina perversa que está aí. Como é que você sobrevive num regime capitalista hostil, sem se tornar hostil? Agora mesmo, a gente estava discutindo na turma da nossa editora, com as editoras que estão fazendo a nova coleção da pós-graduação em artes manuais para educação, sobre isso. Como é que você investe, sobrevive, se sustenta, sem se tornar uma mercadoria você mesmo, né? Nem transformar em mercadoria tudo o que você produz. Isso é muito sério. Muito bem, epistemologias do sul, né? Como a gente falou lá nas noites sagradas, a epistemologia do sul é o sul em nós. Como que a gente produz esse sul em nós, né? Então, não é só uma questão geográfica, mas é também uma questão epistemológica do próprio modo de encarar a vida. Não gosto de usar muito a palavra cosmovisão, mas é também. E aí, na epistemologia do sul, claro, também está inserida aí a questão econômica, mas a questão da decolonialidade, né? A questão do trabalho feminino que está nisso, está nessa bagunça toda, tem a ver com a casa, tem a ver com tudo isso que eu falei até agora. As coisas estão todas entrelaçadas, né? E a questão de hoje, que é a questão, digamos assim, mais difícil. Eu fiz uma pilha, olha o tamanho da pilha. Só que isso aqui só o que eu tenho de materialidade dessa questão estética, né? Mas eu vou falar, vou só mostrar cada um deles, depois eu tiro foto e coloco tudo lá no site para a gente poder começar a discutir sobre esses assuntos. Eu vou voltar várias vezes nisso, porque é uma questão estrutural que está diretamente relacionada com a questão das artes manuais, né? Então, a estética da riqueza, eu chamei assim, a estética da riqueza e sua influência nas artes manuais. Qual que é essa influência, né? Nas artes manuais, nessa estética da riqueza. E o que eu estou chamando dessa estética da riqueza? Que é um assunto muito cabeludo. Para quem está chegando agora, eu fiz uma lista, gente, de quantos tópicos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tópicos de antipatia por esse assunto. Que esse assunto pode causar de polêmica, de chateação, de gente até fazendo cancelamento, né? Por quê? Porque é um assunto que, sei lá, preciso de uma água. Ixi, aqui só tem um chá e está quente. Muito bem. Dois dias eu já me desacostumei dos processos. Falando nisso, deixa eu mostrar uma coisa linda. Antes de começarmos a falar desse assunto horroroso, vou fazer isso. Olha só. Não, gente. Vê se não é para apaixonar. A vida viva vive. É só isso que eu tenho para dizer. Olha só, se não é uma paixão. Olha o chapéuzinho. É o feijão de porco. E olha que outra, olha. Olha a belezura. Olha quem já veio ver. Ela chega vermelha. Ela chega forte. Tem umas folhinhas também desse lado. Dá para ver, gente? Olha. Está vendo? Olha as raizinhas. Ai, que delícia. Tem que tomar cuidado para não machucar esse brotinho que dá desse lado. Já tenho que tirar desse lugar aqui. Está muito estreita essa boca, né? Eu coloquei aqui mais para ficar assim uma estética para vocês. Antes eu vou colocar num pote mais cheio. Vou deixar ela na pia da cozinha para eu ir observando até nesses próximos 15 dias de açaio de casa. Aliás, vão ser, na verdade, 74 dias. Porque eu vou viajar um dia antes, porque eu vou de carro. Mas muito tempo que eu não vou de carro, dessa vez eu vou de carro, porque eu vou levar o Uli comigo. Muito bem, gente. Vamos lá. Vamos falar desse assunto. Então, eu vou primeiro fazer uma pergunta. Uma pergunta que não fui eu que fiz. Alguém fez em 1791. Olha a pergunta. Olha só. Esses assuntos estão ancorados no caderno antigo ainda, porque eu já tinha começado a rascunhar todos eles. Está vendo? Está vendo esses marcadores aqui? É um para cada desses assuntos. Está vendo? Olha lá. Mulher e natureza foi o que a gente mais fez. Muito bem. Então, a pergunta é de Schiller e diz assim. Não é fora de época preocupar-se com as necessidades do mundo estético, onde assuntos do mundo político apresentam o interesse bem mais imediato? O Schiller estava pelejando em 1791 com as mesmas coisas que eu. Ou seja, bem, ele responde lindamente na carta 2, gente, na carta 2 das cartas de Schiller. Essa tradução é bem mais complexa. Esse aqui é um resuminho, assim, feito por uma autora. Muito bem. Então, o que ele responde? Ele responde que é fundante a questão estética para a questão política. E nessas minhas pesquisas, da estética da riqueza, que caiu a ficha para mim quando eu vi aquela foto do Morumbi, de Paraisópolis. Enfim, já era um assunto que já vinha, já tinha até elencado, antes mesmo, já tinha elencado, mas aquilo escancarou para mim. Essa foto que está aqui no anúncio da capa, né? Então, eu penso que aí tem um lugar que todas nós ainda nos, digamos assim, estamos estruturadas, que ainda não percebemos. Porque esse lugar da estética da riqueza, ela tem a ver com esse anelzinho, com tudo que a gente tem de gosto. E aí, essa questão do gosto, tem um autor chamado Pierre Bourdieu, que ele faz uma anatomia do gosto. E olha só o que ele vem trazendo aqui para a gente. Vamos ver onde é que está. Segundo essa teoria, o gosto, olha só, já começam as dicas. Não é totalmente originário, digamos assim, do livre-arbítrio. Não é uma coisa subjetiva, né? Ele é moldado pelas condições da existência. Estilo de vida, e isso tudo vai, digamos assim, moldar o gosto, as preferências de cada um. E aí, eu fico pensando, primeiro, na verdadeiro processo de colonização, que é do rico para o pobre. Porque a gente não vai poder discutir, por isso que entre as coisas que eu falei, eu disse que ia ter até cancelamento, né? Por quê? Porque a gente não vai poder discutir isso, gente, sem fazer um recorte de classe. Sem a gente colocar o dedo na ferida daquilo que a gente não está querendo mais escutar, sabe? Que é o lugar onde a gente está. Aqui nessa internet, aqui com os nossos gostos, aqui com essas nossas coisinhas. Ai, gente, é dolorido. Por isso que eu falei entre as coisas que eu elenquei. Vou até repetir, tá, gente? Olha, tema antipático, estrutural, criador de inimizades, aberto a críticas hostis, dolorido, de difícil localização. Recorrente para mim. Por quê? Porque eu estou fazendo a questão do Congresso. Desde o começo, quando a gente estava falando sobre onde a gente ia fazer o Congresso, a vontade de riqueza, mesmo de pessoas que eu amo, pessoas muito próximas a mim, não perceberam a vontade de riqueza quando a gente escolhe um lugar para fazer um evento. E a submissão dessa vontade às estruturas capitalísticas nefastas. Então, tinha gente que queria ir para os lugares mais badalados. Badalados para o quê? O que as artes manuais têm a ver com lugares badalados? Tinha gente que queria, sim, fazer associações com entidades que são capitalísticas, neoliberais. O que a gente tem a ver? A minha casa tem a ver com esse movimento neoliberal. Então, e ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa que queria expor o seu ponto de vista das artes manuais e que, na voz dela, tinha uma carga de classista tão, 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 tão fora, né? Aquilo que, assim, as artes manuais como um patrimônio de uma certa casta. Isso me dá uma coisa. É claro que as artes manuais têm a ver com tudo isso. E, claro, que aquilo que a gente chama de artes manuais com hífen não pode compactuar com tudo isso. A gente tem que ser um lugar de produção de vida e não de sustentação de morte. De morte. Sustentação de desequilíbrio social. Sustentação de um mercado de gente que... De que só quem pode pagar tem. Ai, não, gente. É tão chato pra mim que... Bem, não. Eu vou parar. Vou mostrar umas fotos. Hoje eu trouxe um intervalinho de novo. Por quê? Porque é um assunto que me dá um quente que eu não sei lidar. Quando eu não sei lidar com um assunto, assim, direto, o negócio começa a me dar um quente. Porque eu tenho raiva. Eu tenho raiva. Ai, que absurdo. Gente, olha só. Que delícia essa foto. Dá pra ver o que é? É um paneleiro. Um porta-pratos. Eu trouxe... Tem outro também. Eu uso prendedor pra tudo, sabe, gente? Olha essa foto. Dá pra ver o que é? Uma mulher nesse cenário. Nesse cenário de pobreza e riqueza. Bem, ontem eu fiquei muito tempo nesses livros, sabe, de fotos que eu tenho, nesses livros de artes manuais, nesses livros de artesãos que eu tenho, pra ver se alguma coisa me despertava. Eu fui até mesmo lá no nosso berço de origem, né, que é Portugal, onde é que tá? Depois eu tiro foto, tá, gente? Esse livro tão lindo, né? Eu fui até lá nesses lugares, olhar os gestos, olhar o que a pessoa estava fazendo e a roupa que a pessoa estava usando. Olhar o que ela estava produzindo e ela mesmo como estava se vestindo. Eu fui nesses lugares, sabe? Eu fui olhar pra esse conceito de artesanato. Enfim, eu voltei pra essas mulheres da Amazônia, sabe, gente? Esse livro é... Eu fico horas nessas imagens, sabe, mergulhada nelas, pra pensar um pouco onde a gente foi parar com esse nosso assujeitamento estético aos valores da nobreza. Gente, nós não somos da nobreza. Se você tá aí do outro lado dessa tela, você é tão pobre quanto eu. A gente não tem nada a ver com a nobreza. A gente não tem nada a ver com o inédito, com o mais legal, com o espaço incrível. Uma vez eu tava com uma pessoa que eu amo, nós entramos num banheiro lá em Portugal e ela falou assim... Ai, nossa, que banheiro maravilhoso! Gente, vamos parar de gostar dessas coisas, porque só meia dúzia de pessoas no mundo podem ter um banheiro desse. É uma perversão a gente fazer isso. Ai, não posso falar isso. Não cancelem, tá, gente? Me perdoem. Vamos discutir esse assunto. Eu ainda tenho muito. Eu nem consigo ler o que eu preparei aqui. Por quê? Porque vai me dando um quente. Eu não sei lidar com isso, sabe? Eu ainda não sei lidar com isso. Porque, ao mesmo tempo, eu entendo o fazer bem feito. Eu entendo o gozo pelo belo, pela beleza. Eu entendo, mas que belo! Será que é um belo assujeitado a valores de uma certa colônia? Eu tô vendo que vocês estão falando comigo, né? Até textos longos. Deixa eu atualizar aqui, que eu já tento ler, tá bom? Eu coloquei até mesmo, porque eu quero conversar, sabe? Eu coloquei até mesmo aqui no tablet, que aqui no tablet eu já anotei que aparece bastante comentários. Olha só, cliquei em comentário, tem 21 comentários. Aqui a câmera está boa. Ai, ai, vocês estão falando mal da câmera? Gente, então, vamos lá, apoie o canal pra eu comprar uma câmera, pra eu trocar esse óculos. Não, óculos, eu vou fazer isso. Eu já acabei de comprar o óculos, mas não funcionou. Nossa, a minha cara brigando aqui com vocês. Desculpa, viu, gente? É horrível se ver, hein? Olha só, a Paula falando oi, oi. Oi, Carla falando aqui também. A Renata também. A Gabriela, bora destrinchar esse tema. Ai, ai, ai. Boa tarde, gente. A Leila, a Roçana, tá todo mundo aqui. A Luciana. A Luciana tá aqui na peleja do congresso também, Luciana. Bom, eu vou ler o... Eu vou dar tchau geral, tá bem? E eu vou ler essa... Ah, da Andréa Souza. Ah, Andréa, você é por aqui? Nunca parece. Minha referência para tudo isso. Dois pontos. Os povos originários. Do Brasil e do mundo. A estética e a nobreza deles. Depois faço uma relação com os gregos e venho caminhando até aqui. Mas meu berço são os povos originários. Tem uma saída por aí, né, Andréa? Eu penso também por aí. É por isso que eu fico nesse lugar de olhar. Olhar, olhar, olhar. Bem, vamos ao tema, então, mais. O que eu consegui, tá? Então, eu chamei de um conceito. Capital cultural incorporado. Hábito. Hábitos, desculpa. Tendências que organizam as formas pelas quais os indivíduos percebem e reagem ao mundo. Então, isso é Pierre Bourdieu, tá bem? Isso é uma coisa, assim, que a gente tem que se debruçar nele, destrinchar e pensar. Fiz uma epígrafe, que eu já trabalhei tanto agora que eu vi que eu fiz uma epígrafe, depois que eu falei da teoria do gosto. Ai, ela é da Virginia Woolf. É muito mais difícil destruir o impalpável do que o real. É mesmo, gente. Vou falar, viu? Tem tanta coisa nesse tema da estética da riqueza que vou falar. Então, uma das coisas que eu fui, assim, como base inaugural, foi, né, essa ética protestante e o espírito do capitalismo lá do Max Weber. Porque aqui, ele vai falar dessa vontade de riqueza. Porque não é só a estética da riqueza, é a vontade de ser rico. Não é? Os valores que têm a vontade de ser rico, do carro novo. Claro, isso tudo é legítimo. Eu não tô falando que não é, não tô falando que eu não tenho. Eu só tô querendo problematizar, por favor. Então, aqui ele vai mostrar como isso nasce através do dogma da predestinação. Né? Por quê? Porque o catolicismo nos mantinha... Ai, gente, é difícil esses temas, hein? O catolicismo nos mantinha num lugar, digamos assim, docilizado, onde a pobreza era valorizada, enquanto, claro, o clero e a nobreza tinham tudo. Então, gerou um monte de ressentimento e um dos maiores ressentimentos, claro, o protestantismo. Protestando quanto a esse tipo, modo de ser, né? Aí, só que quando eles fizeram isso, o dogma da predestinação é assim, Deus escolhe alguns para serem ricos. E eles fazem isso porque eles amam. Então, claro, lá na origem, você tinha que ostentar a riqueza, porque isso era, digamos assim, a prova cabal de que Deus te ama. Caramba, caramba, isso aqui é um buraco negro e eu não vou me meter nesse lugar. Mas só para citar. Bem, aí tem Schiller que vai falar de uma estética que vai ser base lá em Rudolf Steiner, lá em Goethe, que é, digamos assim, o lugar onde eu fui me livrar, que vai aparecer aonde? Vai encostar na natureza. Por quê? Porque o Schiller vai dizer que a questão estética, ela não é só uma questão do belo, ligada a essa questão dos objetos belos hegemônicos, baseada numa cultura X ou Y, mas ela é uma maneira do ser se expressar, digamos assim, né? Eu não vou falar disso agora, mas estou citando. E aí, aqui, no Rudolf Steiner, claro, é a minha praia, é o lugar onde eu habito, mas eu percebi, assim como a Andrea foi lá nos povos originários, os povos originários não são início, mas eles deixam a gente perceber como que o ser humano, em contato com a estética da natureza, produz o movimento estético singular a partir daí, mas não pervertido, integrado. Eu acho que é um pouco por aí que eu tenho caminhado, assim, para pensar as artes manuais junto, não ao objeto inédito, exclusivo da galeria, porque ela não ocupa esse lugar, mas ligado à casa, suas necessidades e o gozo e o bem à alma que faz de você fazer alguma coisa para embelezar isso, né? É um pouco por aí que eu estou indo. E aí tem outros lugares que a gente pode ir. Essa metafísica do Belo, do Schopenhauer, eu estou procurando o quê? Quando eu estou olhando aqui para o Lipovestik, quando eu estou olhando até para o Kandinsky, quando eu estou olhando para o Adorno, quando eu estou olhando de novo para o Lipovestik, até mesmo quando eu estou chegando aqui em Benjamin, o que eu estou procurando? Eu estou procurando se eles estão pensando na questão da estética do Belo, se eles estão dando um passinho além, ou se eles discutem como se isso já fosse um dado, um preposto. Como se a questão do gosto, eles estão analisando se a obra de arte é assim ou assado. Mas o que gerou essa obra de arte? Como que até agora eu não cheguei? Então, até agora, nessa questão... E lá no Rudolf Steiner, de novo, é lógico, né, gente? Eu sou uma pessoa da antroposofia, então é lógico que eu vou encontrar sentido nos autores de referência. Eu nem quis chegar aqui, lá, por exemplo, no Mil Platôs ou no Antiédito, porque eu sei que tem também uma questão ali. Mas só chegando pertinho do Rudolf Steiner, tem uma coisa que ele traz, que ele diz assim, existiu uma época em que cada trinco era a expressão desse belo. Eu já falei aqui mesmo muitas vezes sobre isso. Então, eu vou só elencar aqui as coisas que eu vou falar aqui, tá? A gente tem que pensar que as artes manuais... Onde é que eu escrevi isso? Só para não me perder. Olha só. Que as artes manuais têm relação direta com pilhagem, com espólio de guerra, com mão de obra escrava, com a apropriação da cultura do escravo. Então, tudo isso, digamos assim, descolou as artes manuais do seu lugar de origem, lá dos povos originários, como diz a Andréia. Uai, o meu... Eu parei o meio-dia, gente. O meu... O meu computador travou e eu parei com o horário ao meio-dia. Gente, alguém tem aí para me dizer? Ó, a última coisa que eu estou vendo aqui na tela do celular, está escrito exatamente pela Andréia Souza Lima. Deixa eu colocar o dedo aqui só para ver a hora, gente. Ih, acabou. Nossa, 12h29. Olha só. Ai, tem tanta coisa... Vocês entenderam a minha saia justa? É um assunto cabeludo, cheio de coisas, que se reflete no contato, digamos assim, e quando você vai fazer um congresso com a mentalidade de quem está ali, a gente está tentando fazer um congresso anticapitalístico, digamos assim, né? Que, assim, é o mínimo, o valor igual para todo mundo, para alugar os data shows, para alugar as cadeiras, não é? E só, né? Ainda vai ficar faltando. Num lugar que honrasse aquilo que a gente pensa. Primeiro, a gente pensou de fazer numa periferia. Aí, aquelas coisas. Ai, mas as pessoas não vão. Ai, não sei o que. Pronto. Depois, a gente pensou fazer na ocupação 9 de julho, que é um lugar no centro de São Paulo, mas ocupado. Aí, muita gente falou. Ai, mas o pessoal vai reclamar. Ai, não sei o que lá. Pronto. Aí, a gente encontrou um lugar que é a cara dessa discussão. Imagina você um bairro tradicionalmente elitista, tradicionalmente, vou usar aquela palavra que o povo usa, que está em desuso e todo mundo torce o nariz, burguesa, não é? E, no meio de uma praça maravilhosa, um espetáculo da natureza em plena São Paulo, uma escola pública. É lá que a gente vai fazer esse congresso. Porque a gente quer tensionar, primeiro, o espaço da escola pública. Ocupar esse espaço. E, depois, definitivamente, instalar as artes manuais fora do circuito das artes visuais. Das galerias, dos não sei o que. Por quê? Porque a questão é tão complexa. A questão é tão de sobrevivência que ontem eu estava discutindo. Eu saí para tomar um café com uma amiga. Eu fazia muito tempo que eu não fazia isso. E, aí, nós ficamos conversando justamente, gente, sobre essas questões. Como que a maioria das pessoas que estão perto delas são sustentadas. Então, fazem coisas incríveis, têm projetos incríveis, mas projetos que não se autossustentam. Entende? A riqueza do marido, a riqueza do pai é que sustenta o trabalho das artes manuais da pessoa. E não as artes manuais mesmo. Ai, é tanta... Eu conheço tanto projeto assim, irreal. A gente precisa colocar os pés na realidade. Deixa eu ler mais um pouco para finalizar. A gente precisa... É tanta coisa, sabe? Ih, tem alguém tocando a cozinha aqui em frente. Não, vamos lá. Olha só, gente. Deixa eu tomar um gole de chá. Esse assunto... Eu estou vendo que vocês estão falando. Daqui a pouco... Eu vou colocar isso lá no YouTube. E daqui a pouco eu volto para responder todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo ler. Olha. Eu ainda estou aqui no último da... Da Andréia. Vamos ver se eu consigo atualizar. Não. Eu não sei por que. Eu não entendo nada. Vocês vão ter que me ensinar, viu, gente? Olha. Ah, agora sim. A Débora falando. Vamos ver, ó. A Jossiane falando que ok. Pronto. Aí vamos lá. A Minda, lá de Portugal, falando. Uma estética da sensibilidade que se revela quando nos desapegamos das modernidades e pintar a cristaleira velhinha cheia de bichinhos de madeira da avó Maria. Um pouco por aí, mas não é só isso, tá bem? E aí olha a Débora falando. A Débora é professora na periferia de São Paulo. Dentre as questões discutidas hoje e tantas que me passaram pela cabeça, uma das minhas maiores dúvidas é por que um professor de escola pública mantém o seu filho na escola privada com o salário que ganha na escola pública? E mesmo tendo acesso às formações incríveis, paga um pau, diz ela, a práticas que condenamos. Exemplo, antecipar o intelectualismo e cessando o movimento da criança, cessando o movimento da criança por status, para manter uma educação colonizadora, enfim. Enfim, gente, é um baú. É uma coisa impressionante. Então, eu estou inaugurando essa temática, mas essa temática, como as outras todas, vão caminhar comigo durante todo o ano. A gente precisa discutir isso. Então, quem tiver sugestão de autores, quem lê alguma coisa que, pá, caiu a ficha, recorta, cola, manda. E eu vou arquivando tudo lá no site para a gente começar a olhar isso de frente. Só para terminar, então. Ai, que pena. Hoje precisava ficar mais tempo aqui. Olha só. Vontade de riqueza. Eu fui lá num artigo sobre os cangaceiros. Eles têm uma vontade de riqueza que diz assim. Era uma forma de arte que o cangaceiro carregava em seu corpo. Havia orgulho em tudo aquilo, um esforço para que pudesse, se pudesse chegar ao anseio de beleza de cada um dos cabras. Então, assim, como que a gente separa a vontade de riqueza da vontade de beleza? E como que o processo capitalístico pegou a nossa vontade de beleza e transformou isso numa vontade de riqueza? Por que que o nosso padrão de beleza é submetido a uma beleza, digamos assim, que só poucos podem ter? Por que que a gente não olha para uma beleza que nem desses livros? Agora eu coloquei um monte de coisa em cima. Para uma beleza. Deixa eu pegar de novo. Olha só. Para uma beleza dessas e desenvolve um membro sensório, como diz Rodolfo Steiner, que perceba essa beleza e faça dessa beleza a potência. E não a beleza de uma estética, de uma riqueza que está acabando com o planeta. Ixi, gritei. Ai, não, gente, me dá um quente esse assunto. Eu não posso ter um quente porque meu óculos embaça. Uma constatação. Lá em Adorno. Adorno é um pensador para a gente voltar nele. Porque ele fez um tete a tete com essas questões do fascismo e do pensamento autoritário, da personalidade autoritária. E está tudo amalgamado, gente. Está tudo amalgamado. Uma constatação. Diz Adorno. Na sua teoria estética. Em 1970. Tornou-se manifesto que tudo o que diz respeito à arte deixou de ser evidente. Tanto em si mesma, como em sua relação ao todo. E até mesmo o seu direito à existência. Ou seja, tudo é mediado pelo mercado. Até as nossas relações pessoais. E as nossas relações... Cadê a bobagem que eu tinha separado aqui? Que eu sempre que olho para isso... Ai, gente, que maldade. Tirei daqui. Ah, está aqui. Sempre que eu olho para isso, para esse estrupício feito por um dos nossos docentes, na sua pesquisa do experimentações em artes manuais, sempre que eu olho para isso, eu penso numa revolução estética. Numa revolução estética que ela vai perder todas as suas clausuras. As suas clausuras de perfeição, as suas clausuras de submissão a um modelo, digamos assim, eurocentrista. Enfim, tem tanta coisa aí, eu nem li. Eu vou trazer uma outra constatação. O capitalismo não goza da melhor das imagens. É o mínimo que se pode dizer. Sabe quem é esse, gente? A delícia. Lipovetsky, ele fala assim, a estetização do mundo, viver na era do capitalismo artista. Porque para os artistas visuais, isso é um dado, eles estão procurando, eles têm a vontade do inédito, a vontade da riqueza, que são vontades legítimas. Uma vez eu estava queixando... Ih, gente, deixa eu ver. Parou às 12h e um no meu computador. Uma vez eu estava queixando disso e alguém falou assim, mas a vontade de singularização, a vontade de ser o único, a vontade de ter aquela ideia singular é legítima. A questão é, como que o capitalismo faz disso uma máquina? Enfim. Ai, eu tinha preparado umas coisas, eu vou encerrar com uma questão. Qual o significado da perspectiva crítica sobre a produção do gosto cultural nas sociedades capitalistas? Uma coisa bem durinha, assim, para encerrar. Ai, vou falar. É, já deve ter passado horas, né? Então, gente, eu volto quinta-feira que vem, tá bom? Com outro assunto. Eu vou arquivar esse assunto, tirar as fotos, tudo. Pegar os comentários, colocar tudo lá na página de qualquer jeito, porque eu não estou tendo tempo, agora as férias acabaram para mim. Mas eu vou colocando lá e no ano, a gente vai arquivando. Eu vou ver até que se eu consigo colocar uma daquelas coisas onde pode fazer comentários, para a gente ir lá no site, arquivando e falando sobre esse assunto, tá bom, gente? Ai, eu vou colocar isso lá no... Ah, eu vou colocar isso lá no YouTube. Olha só, quem apoia o canal, tem várias coisas. Primeiro, pode acompanhar. Se colaborar com 20 reais, pode acompanhar. Agora mesmo, eu vou colocar lá no grupo o meu novo livro de perto. Ainda tem sorteio de livro, ainda tem desconto no grupo de estudos, que a gente vai começar dia 5 de fevereiro. E quem se inscreve no canal, quem se inscrever em janeiro, vai concorrer para esse livro. Eu estou parecendo aquelas youtubers, cheio de recado para monetizar. Gente, porque se a gente não se apoiar, quem vai nos apoiar? Ai, francamente. Beijo, gente. Desculpa a histeria hoje, hein? Não gosto nem dessa palavra. Que palavrinha que eu... Olha como a gente é submetido no finalzinho da cair nessa cilada dessa palavra. Ai, francamente. Agora não tenho vontade nem de desligar mais. Desculpa aí, gente. Tem muita coisa para a gente colocar em processos de dessubjetivação. Beijo grande.